A todos que a graça e a paz de Deus esteja convosco, hoje nós vamos ler em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Hoje gostaria de prestar uma homenagem a um grande servo de Deus, amigo, conselheiro, um irmão em Cristo, pastor Aguinaldo Araújo, missionário nas prisões, que deixou um grande legado para a glória de Deus, um exemplo de servo fiel, dedicado, amava o próximo e tinha compaixão pelas almas, amava as almas. Deixo aqui os meus sinceros sentimentos à família Araújo. Olá a você que pode me assistir nesse pequeno vídeo, eu me chamo Aguinaldo, sou pastor missionário evangelista já há 17 anos, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, obedecendo assim o ID do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quero pedir um pouco do seu tempo para apresentar o evangelho de Cristo, em sempre ter ouvido no mundo a esperança última que morre, mas eu quero apresentar a você, através da Bíblia Sagrada, uma esperança que não morre, uma esperança eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sou salvo já há mais de 37 anos, pela graça de Deus, e chamado para servir a pregar o evangelho. Então nesse momento eu quero falar para você que Cristo te ama, a Bíblia fala, o Senhor Deus, com a sua palavra tão maravilhosa, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse momento que o mundo atravessa a pandemia, especialmente o nosso país, o Brasil, o qual já ouvimos o vídeo de hoje, que está tendo uma transmissão exponencial, esse vírus, infelizmente, separará muitas vidas. Eu que vos falo, talvez, seria uma dessas vítimas. Realmente, não estamos isentos de nada nesse mundo, mas eu quero falar sobre a esperança que é em Cristo. Então, enquanto há fôlego de vida em minha vida, eu quero realmente falar para você dessa esperança bendita. Talvez a gente se encontre só na eternidade. Talvez, ambos, você está assistindo a esse pequeno vídeo, e eu que estou falando, possamos escapar, mas entendemos desde o começo dessa pandemia, mais de 9 mil pessoas já foram ceifadas suas vidas e estão nesse momento na eternidade. Cristo te ama. Cristo é a resposta. Os governantes estão buscando respostas, prevenções. Nada errado com isso, mas nenhum deles pode nos dar certeza que escaparemos isentos. da situação, mas, de novo, afirmo, Cristo é a resposta. Ele te ama, e Ele quer te salvar. E a apresentação desse bendito evangelho começa, como eu disse, Deus os amou. Deus os amou de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, a sua mesma essência. Jesus Cristo veio da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Ele veio para fazer o bem, e Ele fez o bem. E em sua última obra, a obra mais preciosa, sacrificial, o qual Ele nos substituiu na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue precioso. Cristo, nosso Senhor, Ele pagou o preço dos seus pecados, dos meus pecados, em nosso lugar. Cristo morreu, Ele foi sepultado, e Ele ressuscitou no terceiro dia. Então, Ele é o salvador hoje, todo aquele que nele crê, crer em Jesus, crer na pessoa do Senhor Jesus, crer no que Ele nos falou na sua bendita palavra, a Bíblia Sagrada. Esse livro inerrante, infalível, um livro que é do próprio Deus, é a carta de Deus aos nossos corações para a esperança, porque se escaparmos dessa pandemia, ainda teremos sobre nós a certeza que um dia passaremos esse mundo, porque a Bíblia fala em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Então, nesse momento, estamos aterrorizados, porque a expectativa de morte parece que está muito mais perto do que podíamos imaginar. Mas eu quero que você entenda, Cristo está muito mais perto ainda. Ele diz assim, em sua palavra, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus é a vida eterna. Ele pagou o preço perfeito na cruz do Calvário para nos dar essa esperança bendita. a vida eterna. Então, mesmo que a morte chegue, Jesus é a esperança. Mas precisamos entender que somos pecadores. Deus fala em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus está com ele no céu nesse momento. Então, os nossos pecados nos separam da glória de Deus. Nos separam do céu, da salvação. Então, realmente, não podemos nos salvar nós mesmos com os nossos pecados. Então, Cristo é o Salvador perfeito. Ele é o que pode escrever o nosso nome no livro da vida. Ele é o que pode, na certeza da vida eterna, a esperança eterna nele. A Bíblia fala também, em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, é certeza que todos os homens e mulheres passam não pela morte. E depois disso, o juízo. Então, aquela, realmente, frase que fala morreu, acabou, ela não bate com a palavra de Deus. Deus fala que após a morte, uma vez só o homem passa pela morte, vindo depois disso o juízo. O juízo quer dizer comparecer ante o Deus vivo que nos deu a vida. E Ele realmente cobrará as contas de nossa vida aqui nesse mundo. Como usamos o nosso corpo, a saúde, as bênçãos que Ele nos deu, o ar que respiramos, a alimentação, o frescor de uma água, o amor de uma criança, o beijo da esposa amada, do esposo amado. Então, nesse momento, pessoas estão sofrendo porque estão distantes de suas famílias. Alguns estão nos hospitais, não podem mais nem falar um oi. Alguns já estão entubados. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a resposta perfeita. Então, existe uma alma. A alma comparecerá diante de Deus a juízo. E se nós não tivermos o Senhor Jesus no coração, a expectação de ardor e fogo do inferno é certa. A Bíblia fala, realmente, que o inferno é real. Cristo falou muito sobre o inferno. Cristo não negou o inferno. Cristo não negou as bênçãos para esse mundo e as bênçãos espirituais. Cristo falou toda a palavra de Deus. E Ele realmente disse, em Atos 3,19, Arrependei-vos, pois, e compartei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do efrigério pela presença do Senhor. Então, o arrependimento é bíblico. É dado pelo próprio Deus. Deus sabe que nós somos pecadores. Mas Deus nos dá a esperança de arrependimento. Arrepender-nos dos nossos pecados que cometemos contra Ele. E Ele promete apagar os nossos pecados. O juiz dos juízes, conhecendo o nosso coração que somos pecadores, poderia imediatamente nos condenar, mas escolheu dar a oportunidade por nosso Senhor Jesus Cristo, de todo aquele que nele crie ter os seus pecados apagados. E assim também venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, como eu comecei nesse vídeo, eu disse aos amados e amadas, que eu não sei se tenho certeza que escaparei dessa pandemia, mas eu tenho o refrigério de Jesus, do Seu bendito Espírito Santo habitando em mim, pela Sua palavra bendita que me dá a certeza da vida eterna. Cristo te ama, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, ouvindo a minha voz. Cristo te ama de todo o coração. Cristo quer salvar a sua alma. Ele fala como um pecador pode pedir arrependido o perdão dos seus pecados diante dele. Ele está te ouvindo nesse momento. E o que Ele nos informa em Sua palavra está em Romanos 10, 9. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou nesses mortos, serás salvo. Em Romanos 10, 10. Nos diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Também em Romanos 10, 13, Deus nos informa, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Cristo, Ele não mente. Ele não é Satanás. Satanás é o pai da mentira. Mas Jesus, pela Sua palavra bendita, nos ensina que se o pecador se arrepender dos seus pecados e invocar o nome bendito dele, será salvo. É a promessa do Senhor Jesus Cristo, daquele que te ama, que me ama, que me resgatou, que me salvou. E se você não fez isso ainda, quer te salvar nesse momento. Daqui alguns dias, muitos de nós estaremos nos hospitais entubados. Então, se você ouviu esse vídeo, se você estiver numa situação difícil, indo para o hospital, peça a um familiar, seu amigo, a levar esse vídeo para você ouvir. Mesmo que estiver entubado, inconsciente, a sua mente estará consciente, ela vai ouvir um amigo seu, parente. É o momento de angústia das nações. Pessoas estão sofrendo em todo o mundo. Os que já estão enfermos, e os que não sabem se passarão vivos desse momento. Mas, como eu disse no começo também desse vídeo, Cristo é a resposta. Cristo te ama. Cristo quer te salvar. Meu amigo, minha amiga, que assistiu esse vídeo, se você gostaria nesse momento de invocar o nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o momento que Deus nos deu. Eu não posso estar do seu lado, mas através da tecnologia, da internet, as redes sociais, essa palavra pode chegar. Então, essa palavra de Deus, Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não vão de passar. Ele falou de guerras, de rumores de guerras. Ele falou de pestes, de fomes. E isso está acontecendo ao redor do mundo. Então, nesse momento, as nossas estruturas foram abaladas, nesse mundo. Não temos esperança se vamos escapar. Não temos esperança se a economia vai melhorar. Se isso vai produzir uma guerra mundial, não sabemos. Todos estão atômitos e sem respostas. Por isso, afirmo novamente, Cristo é a resposta. Se você entendeu a mensagem, este é o momento. Cristo te ama. Cristo quer te salvar. Se você gostaria, eu vou fazer agora uma oração de arrependimento. Eu não posso orar pela sua alma, quer dizer, tomar o seu lugar nesse momento, mas eu posso incentivá-lo e ajudá-lo. Se você gostaria, meu amigo, minha amiga, curva sua cabeça nesse momento, feche seus olhos comigo, pense somente em Deus agora e faça essa oração comigo e Cristo está do seu lado. Ele vai te ouvir. Ele vai te salvar. Se gostaria, ore comigo nesse momento. Senhor Deus, Senhor Deus, através da sua palavra, entendi que sou um pecador ou uma pecadora. Por favor, Senhor Deus, perdoe os meus pecados, salva a minha alma, porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o receba agora como meu Senhor e o meu Salvador. é isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você orou nesse momento, meu amigo, minha amiga, a Bíblia afirma em Romanos 10,13 porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocou de coração, Deus acabou de salvar a sua alma agora. No Evangelho João, capítulo 5, versículo 24, Jesus nos diz, Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estes são alguns versículos da verdade do Senhor Jesus, aquele que já me salvou por mais 37 anos, e resgatou a minha alma do lago do fogo de enxofre, aquele que perdoou os meus pecados e hoje me dá esperança de vida eterna. Então, como eu disse, não sei se escaparei dessa pandemia, mas Jesus é a resposta. Eu já tenho essa resposta em meu coração. Se você orou crendo, Ele é a sua resposta agora. Se você não entendeu, assista esse vídeo novamente, várias vezes, aproveite essa oportunidade, porque o tempo está próximo. Cristo te ama. Cristo quer te salvar e te abençoar. Se você creu, já é salvo. Se não creu ainda, ainda há esperança. Deus te abençoe e muito obrigado por essa oportunidade, o tempo que você deu, a palavra de Deus. Deus abençoe e nos livre de todo mal. em nome de Jesus. Amém.